E aí crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Ficaram muito na casa de vocês? Quem já cansou de ficar em casa? Ah, eu já cansei de vocês ficarem na casa de vocês e eu ter que dançar e cantar aqui sozinho. Eu queria muito dançar com vocês, pular com vocês, adorar Jesus com vocês. E eu não vejo a hora disso acontecer, desse dia chegar, vai ser maravilhoso. Vocês querem? Estão orando para que isso aconteça logo? Ora aí, ora bastante para que esse dia chegue logo e a gente consiga adorar Jesus juntos. Amém? Então, igual toda semana, deixa tudo limpinho para você dançar, para você pular junto com a gente. A gente vai aqui pular e dançar também, porque Jesus merece. Amém? E é uma forma da gente adorar Jesus. É uma forma da gente louvar Jesus. Com a nossa dança, com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas mãos levantadas. Amém? Amém? Então, vamos lá. Vamos juntos. Com as palmas. Com as palmas, Gi. Vocês também na casa de vocês. Com as palmas. Com as palmas. Vou mais uma vez com vocês fazer o O bem forte. Vocês. É. Uou. 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 E eu sou livre. E os cegos. Os cegos verão por ti. Os mundos cantarão. Os mortos viverão. Os povos te adorarão. As trevas fugirão. Por ti eu grito. O quê? Eu sou livre. Vamos lá. Bem baixinho. Livre pra correr. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. E eu sou livre. Com toda a força. Com toda a força. Uou. Uou. Música Uou. 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 Eu sou livre. E os cegos Os cegos irão poder Os mudos cantarão Os mortos viverão Os povos se adorarão As trevas fugirão Poder E eu sou livre E eu sou livre Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver forte Livre pra viver forte E eu sou livre E eu sou livre Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver forte Livre pra viver forte E eu sou livre E eu sou livre E eu sou livre E eu sou livre Amém Yes Uh Que gostoso, né? A gente adorar Jesus junto A gente poder correr A gente poder dançar A gente poder gritar Jesus é muito bom E ele nos libertou E hoje a gente pode adorar a ele Em liberdade Amém? Feche seus olhos aí na sua casa Feche seus olhos Mas abre o seu coração Deixe seu coração Deixe seu coração bem aberto Pra receber Tudo aquilo que Jesus tem pra você Nessa tarde O Espírito Santo quer visitar O seu coração O Espírito Santo quer visitar A sua casa Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo Te desejamos Mais que tudo Te desejamos Te desejamos Te desejamos Enche o nosso coração Enche a nossa casa A nossa família Espírito Santo de Deus Vem habitar Vem habitar Vem habitar Entre nós Ansiamos Sim desejamos Uma nova poção Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Sim, vem nesse lugar Oh, ansiamos Ansiamos por mais de Ti Sim, nós ansiamos por mais de Ti Queremos mais Queremos mais Queremos mais Queremos mais Queremos mais Espírito Santo Invade o nosso coração Sim, nos enche até transbordar Vem nesse lugar 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 Amém. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva, tua presença. E eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz, tua presença. Cantamos Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar, e é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor, tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi, eu provei e vi. O mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz, tua presença. Cantamos Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar, e é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor, Senhor, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar, e é o desejo do meu coração. Vem inundar, encher esse lugar, e é o desejo do meu coração. Vem inundar, encher esse lugar, e é o desejo do meu coração. Sim, vem nos inundar, conta a glória, conta a glória. E vamos provar, vamos provar o qual é a tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória sim nós vamos Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória sim Nessa hora eu quero que você levante a sua mão E cante isso de todo o seu coração Deus ele tem uma nova poção do Espírito Santo pra você É, se você não é batizado com o Espírito Santo Ele pode te batizar nessa hora É verdade, ele pode entrar no seu coração e mudar tudo E transformar tudo Você quer isso? Então levante a sua mão e cante de todo o seu coração Cante bem forte o quanto você o quer Se nós vamos provar, vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória Se nós vamos provar, vamos provar a Tua glória e bondade Senhor, cantamos Santo Espírito Santo Espírito És bem-vinda aqui e vem inundar, encher esse lugar E é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Esse é o nosso desejo Sermos inundados por Tua glória, por Tua glória Se você é batizado no Espírito Santo Começa a orar em línguas aí na sua casa Não se distrai com nada Com ninguém que estiver à sua volta É só você e Deus É só você e o Espírito Santo Então começa a orar em línguas Começa a orar em línguas Com ninguém que estiver à sua volta Cantamos Santo Espírito, Santo Espírito, bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar E é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Amém E se você foi batizado nessa hora no Espírito Santo A gente quer saber Então, se você foi, conta pro seu líder Conta pro Pastor Wagner, pra Pastora Simone Eu tenho certeza que o Espírito Santo invadiu a casa de vocês De uma forma sobrenatural E se você não foi batizado, você pode ser batizado em qualquer momento da sua vida Durante a sua semana No seu quarto, na sua cozinha, na sua sala Onde você tiver, Deus pode invadir o seu coração com o Espírito Santo Basta você querer Amém? É isso aí Que tempo precioso Deus abençoe a vida de vocês Presta atenção no teatro Na palavra Que o seu coração seja cheio nessa tarde Amém? Tamo junto Amo vocês Tchau Oi crianças Tudo bem? Então vocês se lembram Do teatro De domingo passado? Paulo Teve que fugir Não foi? Quem lembra do que que ele fugiu? Gente Ele fugiu dentro de um cesto Deus estava cuidando dele Não é mesmo? Então Paulo Que perseguia os cristãos Agora estava sendo perseguido Mas quando ele chegou em Jerusalém Aconteceu uma coisa Os discípulos Ficaram muito assustados E ficaram com medo dele Vamos ver como é que foi? Ah Eu estou em casa de novo E agora eu sou de Jesus também É Eu também sou Então Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou procurar os discípulos Porque daí eu posso Servir os discípulos Eu posso ser um ajudante dos discípulos E quem sabe Eu posso até Ser um dos discípulos Meu isso Vai ser muito legal Ai mas Onde será que eles estão? Eu não acho eles Eu já procurei por Toda parte E eu não encontro Nenhum dos discípulos Onde será? Onde será? Ô dona narradora Vem cá Vem cá Oi Eu? É É Na casa você não viu Aquele matador de cristão por aí não? Matador de cristão? É O Saulo Saulo Saulo? É Você não está sabendo Ele não chama mais Saulo Agora ele é Paulo Eu não acredito O safado mudou de nome Não Só para enganar a gente Não Não é nada disso Não Agora ele é um cristão também Ele se encontrou com Jesus Ele entregou a vida para Jesus Ele é nova criatura Agora ele quer ser amigo dos discípulos Ele não me engana não De jeito nenhum Ele está disfarçando Eu acho que isso é um golpe É um golpe para pegar a gente desprevenido Ele chega Oi eu sou de Jesus Eu sou Agora eu amo Jesus E Mata a gente De jeito nenhum que eu acredito nisso daí Você acha isso mesmo? Claro Esse cara é matador Então pergunta para ele Ele está vindo ali Olha lá ele Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Matador Ei ei Espera Está vendo? É sempre assim Eu vou tentar falar com eles E eles fogem de mim Também né Paulo? Não é para menos Você vivia por aí matando todos os cristãos Agora eles estão com medo de você Ah mas eu queria tanto falar com um deles E ser como eles Sabe o que eu acho Paulo? Você deveria ir orar Para Deus falar com eles É É Acho que eu vou fazer isso Eu acho que é uma boa ideia Vou fazer isso dona narradora Muito obrigado Tá bom? Vou orar então Então Barnabé Então Barnabé Como eu estava te dizendo Esse Saulo O cara é maquiavélico Inclusive ele mudou até de nome para enganar a gente Ele quer acabar com os cristãos Ele quer matar todo mundo Ele está dizendo agora Que ele está servindo Jesus Vê se pode Mas irmão Será que você não está errado sobre ele? É Vai que ele se converteu de verdade Você sabe que para Deus nada é impossível Ah Barnabé Você Você Barnabé Você é um cara muito bonzinho Você Ofertou tudo o que você tinha para a igreja Você é uma pessoa boa Você mede todo mundo pela sua régua Eu vou te dizer uma coisa Existe gente muito ruim por aí Barnabé Mas você já foi conversar com ele Para ter certeza disso? Que nunca que eu converso com ele Você está louco Eu não quero morrer Conversar com ele Para saber Tirar dúvida Está todo mundo morrendo de medo Barnabé Eu vou te falar uma coisa Isso é segredo Tem um discípulo aí Que quando ele escutou o Paulo Chamando o nome dele Ele fez tudo nas calças Sério? É claro né Quem que não fica com medo dele? Bom Então Você não quer falar E ninguém quer falar Tá bom Deixa que eu falo então Vou atrás desse Paulo Não Barnabé Não faça isso Barnabé Por favor Você vai falar com ele E ele vai matar você Você é uma pessoa tão boa Imagina se a gente ficar sem alguém Tão bom como você Barnabé Não se preocupe Não se preocupe Deus estará comigo Não Barnabé Não vai não Barnabé Ai meu Deus Deus te guarda Barnabé Deixa Barnabé morrer Ele é tão gente boa Ele é tão legal Barnabé Barnabé Não faça isso Barnabé Ah então você se converteu mesmo Paulo Sim E eu tô tão feliz De você ter vindo me procurar Meu Eu passei muitos dias Procurando esses discípulos E eu não achei nenhum Todos eles fogem de mim Ah Mas tenha paciência Eu entendo eles Eles estão se acostumando Com a ideia ainda Mas olha Eu acredito que você foi transformado Dá pra ver no seu rosto Sério? Então você pode me ajudar A ser amigo deles? Claro Claro que posso Yes Dona narradora Pois não Chama aquele outro discípulo Nosso amigo aqui por favor É pra já Vamos homem Vamos Eles estão te chamando Ai Barnabé Eu encontrei o Barnabé Tá aqui Ele tá aqui Oh Barnabé Que bom que você Você tá vivo Barnabé Ai graças a Deus Como que você fez Pra se livrar dele Barnabé Você não tá nem suado Você não correu Você não fez nada Barnabé você Calma 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 Cara Deus chama demais Como que você escapou dele Barnabé Calma irmão Respira Eu tô aqui Pra te apresentar O nosso novo amigo Nosso novo amigo? Paulo Ah Tá dor Ei não Calma 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 Eu conversei com ele Ele se converteu É um novo homem Você pode confiar nele Sim Eu sou de Jesus agora Assim como você sim Sério? Totalmente Mas Você mudou mesmo? Muito Totalmente Transformado E restaurado Tá Dá uma chance É Tá bom Eu vou te dar uma chance então Porque eu também creio em Jesus E Jesus falou pra gente amar os nossos inimigos né Isso Então eu posso ser seu amigo? Pode Yes E olha pra você ter uma ideia Você acredita que Paulo Tá até sendo perseguido também Igual a gente? Ah tá vendo? Agora vê se aprende né Agora vai ver o que é ser perseguido Igual a gente Irmão Tá bom Se Deus perdoa ele Tá Eu também perdoo Então tá bom Obrigado Então tá Então vamos ser amigos então Vamos Paz o Senhor irmão Paz Dá um abraço Isso Bom e agora vamos Que nós temos muitas pessoas pra apresentar o nosso novo irmão Isso Venham Vai lá Ah eu acho que eu vou também Eu não quero ver a cara dos discípulos Olha que vejo esse cara chegando lá Vai ficar todo mundo desesperado Então Barnabé apresentou Paulo para os outros discípulos E assim Paulo pôde provar que realmente ele tinha sido transformado Agora ele era nova criatura Como está escrito na Bíblia que quem está em Jesus é nova criatura As coisas velhas já ficaram pra trás E Paulo começou a andar com os discípulos e falar pra todo mundo do amor de Jesus Boa tarde galerinha, tudo bem? Eu sou o Wagner Eu sou a Sara Esse é o Pedro E a gente está aqui hoje pra compartilhar com vocês Uma breve reflexão Com a ajuda de um texto bíblico Que está onde Pedro? Segundo Segundo Corinthians 5 De? Dezessete Isso E a Sara vai ler pra gente esse texto Pra gente poder meditar Tá bom? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo Esse texto tem muito a ver Tudo a ver com a história que vocês acabaram de ver no teatro de Saulo Quando ele é apresentado para os discípulos Como alguém que estava transformado por Jesus Saulo tem um encontro com Jesus Como vocês viram lá já nas histórias No caminho de Damasco Saulo era um homem que perseguia os cristãos Né Pedro? E ele não gostava das pessoas que falavam do amor de Jesus Falavam da salvação em Cristo E no caminho indo para Damasco ele tem um encontro com Jesus E ele vai até Damasco Fica cego e lá Ananias O profeta ora por ele E ele é curado Tem uma experiência muito forte com Jesus E começa ali em Damasco já a falar sobre o amor de Jesus Cristo Falar sobre a salvação em Cristo Jesus Então aquele homem que perseguia os cristãos Ele passa a falar sobre esse Cristo para as pessoas E essa história é muito linda Só que de Damasco ele precisa ir para Jerusalém Chegando lá as pessoas, os discípulos ficam meio com medo de Paulo De Saulo na época Porque ele era o cara que perseguia os cristãos Falava contra Jesus E ele chega próximo dos discípulos Daqueles que estavam falando de Jesus E aí os discípulos lá Essa história está em Atos 9, 26 Capítulo 9, versículo 26, 28 Fala que os discípulos ficaram com medo de Saulo Porque não é esse que persegue os cristãos Que fala contra os cristãos Só que acontece algo muito legal Porque o seu amigo Barnabé Fala para os discípulos Para que eles não tivessem mais medo Ele conta a história que aconteceu com o Saulo Na estrada de Damasco Fala da mudança grande que aconteceu no coração deles A Sara vai mostrar para vocês agora Uma experiência muito legal Falando sobre... Isso é o que Pedro? Quebra jeito Falando sobre o que o toque de Jesus faz no nosso coração Quando a gente coloca o nosso coração E se arrepende diante de Jesus O que o toque dele faz com o nosso coração Vamos ver aí rapidinho? Se liga aí, depois a gente volta aqui Oi pessoal Então, estamos aqui para fazer a dinâmica Esse daqui é um prato O orégano representa o pecado Que é toda essa sujeira Sujeira que tem nos nossos corações Mas o homem não tem o poder de tirar o pecado Pedro, toca Vocês viram? Ele não conseguiu Mas com o toque de Deus Com a presença do Espírito Santo A sujeira vai embora Vocês viram aí, gente? Que experiência legal Que a Sara apresentou para a gente O que o toque de Jesus faz no nosso coração Ele traz mudanças para o nosso coração Ele traz amor Ele traz paz E a gente passa a viver de forma diferente Ao ponto que as pessoas olham para a gente E conseguem ver as nossas atitudes Os nossos gestos Os nossos atos A gente não vive como antes Saulo já não perseguia mais os cristãos Mas ele passou a pregar A ajudar os cristãos A ajudar Fazer com que o número de cristãos Crescessem sobre a terra Aconteceram atitudes Ele também passou a agir De acordo com a mudança Que tinha acontecido no coração dele Certo? Quando Jesus toca o nosso coraçãozinho Ele limpa E produz mudanças Que vão tocar as pessoas ao nosso redor Que vão fazer com que Jesus Se torne cada vez mais conhecido sobre a terra Não é mesmo, Saulo? Sim Essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês Nesse dia Que Deus abençoe cada um de vocês E que vocês também possam ser a mudança de Jesus Sobre todos os lugares que vocês passarem Tá bom? Um beijão nosso Vamos mandar um beijo para a galera? Tchau 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 É um foguete É um foguete Será que está dentro desse foguete? É conhecida essa voz, hein? O Zé Belém Oi Oi, Zé Belém Oi Oi, Tia Fique Oi, Estrelinha Tudo bem com você? Eu estou bem Uau, que legal Você está dentro do foguete É, o meu foguete Mas aonde eu estou? Ué Nós estamos aqui em Londrina Planeta Terra, Zé Belém O quê? É Nós estamos na Terra? Sim Ah, ainda está indo aquele negócio de coronavírus Ai, Zé Belém Você continua atrapalhado, né? Por quê, Tia Fique? É o coronavírus Infelizmente ainda Nós estamos tendo que ficar em casa Muitas coisas, né, Zé Belém Porque ainda não teve a cura para ele Nós estamos crendo que logo em nome de Jesus vai Ele vai embora desse planeta aqui Ah, ele vai sim E aí Olha o que é Eu estava lá nas estrelas Nos planetas É Ah, a estrelinha Adivinha Eu trouxe um presente para você, estrelinha Irmã, presente, Tia Fique Que legal Ai, eu também queria um Ah, eu vou pegar aqui Só um pouquinho, tá bom? Pera aí Pera aí, hein Ah, caraca Não Tô, Tia, tô a estrelinha Vem pegar Ih, tá Ai, ai Ai, ai, ai Hein, Zé Belém O quê? A estrelinha não gostou dessa sua brincadeira sem graça, não, hein Ah, mas Mas Ela não gostou? Ah, ó Ela ficou brava com você Ô, estrelinha Mas Por que você não gostou dessa boneca? Não Ah Ah, mas Eu tava só Uma brincadeira, mas foi sem graça, né, estrelinha? É Mas olha Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Nós temos Cristo no coração, então Mas, Lelé O que você precisa fazer pra estrelinha? Ah, é o que eu vi Que eu vi Acho que eu aprendi É, tem que pedir perdão Não Mas, é Uma estrelinha Você me perdoa? Não Ah Não Ai, 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 ai Ó Vocês dois Não estão agindo legal Porque é o seguinte O Zé Lelé fez uma brincadeira Com a estrelinha Ela não gostou Porque Ficou toda animada Achando que era um presente, né? É Fez essa brincadeira sem graça Só que estrelinha Ele pediu perdão pra você Então Você precisa perdoar ele Não Você me perdoa Estrelinha Perdoa E agora sim Sabe por quê? O versículo de hoje diz assim Sobre o quê? Assim Se alguém está em Cristo É Nova criatura é É As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Está lá em 2 Coríntios 5, 17 Segundo Corinthians Vai Corinthians Vai Corinthians E aí O que é isso, Zé Lelé? Ué Meu pastor da igreja fala Vai Corinthians E aí A ideia é outra história, Zé Lelé E o quê? Às vezes o pastor Davi Fala do Corinthians Que é um time de futebol Mas nós estamos falando Do versículo da Bíblia Ele está lá em 2 Coríntios Zé Lelé Ah É o versículo da Bíblia? É Eu pensei Ah O time do Corinthians Ai, 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 Zé Lelé Continua atrapalhado Ai, meu Deus Se nós somos novas criaturas em Cristo Então nós precisamos aprender A pedir perdão Ah, pedir perdão Igual você fez Nós precisamos perdoar Igual a estrelinha fez Parar de falar mentiras Obedecer Ah, é verdade Quando nós somos novas criaturas Existe uma série de coisas legais Que a gente quer fazer Porque nós estamos com Jesus no nosso coração Entendeu? Quer saber uma coisa, Zé Lelé? Ah Eu aprendi que Eu sou do fogo Eu tenho Cristo no coração Então eu sou nova criatura, né? Isso mesmo Ah, eu tenho outro presente pra você Ah Ai, que lindo Muito bem Isso aí, Zé Lelé É Muito bem Acho que nós aprendemos a lição hoje, né? É verdade Nós somos novas criaturas Nós temos que ser diferentes, né? Nós que vamos querer andar Nos caminhos de Jesus É, vamos falar o versículo Eu quero aprender Vamos falar o versículo então de novo E as crianças lá na casinha delas vão falar junto com a gente também É, crianças, fala com a gente aí, tá bom? Então vamos lá Assim, se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Segunda Coríntios 517 Muito bom Gostei demais Eu também gostei É verdade Ah, então tá Eu posso ir embora? Ah, vamos dar tchau então Mas é Vamos dar tchau para as crianças Então tá Tchau, crianças Tchau Muito legal esse teatro, não é pessoal? Muito legal essa lição de transformação de vida, não é? Quando nós estamos em Jesus, a nossa vida é transformada Exatamente Agora a gente começa a ter novas atitudes, né? Porque nós somos uma nova pessoa, um novo homem E sabe, pastora Simone? Semana passada foi o pastor Beto que ministrou para as crianças, né? Ele com os filhos dele E essa semana foi o pastor Wagner com os filhos dele Foi demais, né? Muito obrigado pastores Porque vocês estão nos abençoando aí E abençoando as crianças também Muito obrigado Deus abençoe vocês E até semana que vem Tchau, gente Eu sou de Jesus 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 Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam